O fim de semana chegou, e com ele vem o término do horário de verão, que nada mais é a mudança das horas de uma determinada região. Então fique por dentro e confira as atrações para esta sexta-feira. Hoje tem balada universitária no Marcenaria Music Hall. Na pista premium, show com Matheus Jorente. E no Electric Stage tem o som do The Chilis Project. Para agitar a noite pela primeira vez no Clube Viola de Ouro, tem o pagode com o grupo Tokito. Para quem gosta de um som acústico, em Tapiratiba, no Vision Bar, tem a Sextaneja Acústica, com Cintia Moura. A partir da meia-noite de domingo, quem mora na região sul, sudeste e centro-oeste, deverá atrasar o seu relógio em uma hora. É o fim do 38º horário de verão, que teve início no dia 20 de outubro do ano passado. Mais um motivo para você curtir ainda mais as atrações para este sábado. Amanhã tem o último ensaio do Bloco Vermes e Companhia, ao som da balada eletrônica, com a banda Zoom Box, no Marcenaria Music Hall. Amanhã em Monte Santo de Minas, só não vai quem já morreu. Música ao vivo com Ângela, Arthur e Denilson, a partir das 10h30 da noite, no Minas Clube. E em São Pedro da União, tem o baile de pré-carnaval, a partir das 23h, no Parque de Exposições. Quem agita a noite é o DJ Bom Bife, Grupo Toquito e a grande atração da noite, o S-Rocha. A mudança do horário de verão é sempre feita no 3º domingo de outubro e termina no 3º domingo de fevereiro. Então, confiram que estreia no Cine 14 Bis. Música De repente, aquela barrinha que fica piscando sem parar, é quem mais sabe sobre você. Que sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar pra todo mundo ver. Porque essa pergunta é errada, né? Não devia ser no que você está pensando. Seria muito mais honesto o que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Esta semana estreia a comédia Confissões de Adolescente, baseado no livro homônimo de Maria e Mariana, que também originou a peça teatral e a série televisiva. O filme mostra agora, em 2013, as confissões e confusões de irmãs adolescentes que vivem os amores, dúvidas, decisões e aventuras de sua geração. Quem foi que disse que perdeu a virgindade que nem fura a orelha? Está muito difícil, na hora eu não consigo relaxar. A natura suja. Não, a menstruação. Está brincando comigo? Relacionamento sério. Bianca, vem ver o namorado da Karina. Sai, caramba! Lucas, não dá mais. Eu preciso de um tema. Quando grito do prazer, o seu cara do céu revelou. O lua, estrela, o mar, o sol e o dom que sabe onde há a fúria. Continua em cartaz o terror Atividade Paranormal, marcados pelo mal. Jesse é um adolescente latino do subúrbio de Los Angeles, que após acordar com uma marca em seu corpo, começa a ser perseguido por forças misteriosas, enquanto sua família e amigos tentam salvá-lo. Ela está falando sobre Jesse, que há um espírito médio em seu corpo. E ela precisa de saudades, assim como nós. Jesse! Jesse! Sente. Ave Maria, full of grace, o Senhor é contigo. Apesar de ser polêmico, com elogios e reclamações, o horário de verão foi feito para poupar energia. E energia é o que não falta. Espero que tenham gostado das atrações de hoje. Um bom final de semana e até a próxima! Um bom final de semana e até a próxima!